Música Boa noite meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. A nossa reflexão hoje é sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Cujo tema é, bem-aventurado, todos aqueles que tem puro o coração. Nós sabemos que Mateus, ele nos mostra, nos conduz neste momento de reflexão voltado para esse aspecto que é a pureza. A grande importância da pureza. E Jesus, por sua vez, ele vai deixar também a sua contribuição, claro, nesses aspectos, para que a humanidade possa analisar e refletir a grande importância da pureza. A grande importância de que todos nós precisamos trabalhar os mínimos detalhes de tudo aquilo que for impuro, que for imperfeito, que ainda esteja em nós e que não precisa ninguém mostrar nem sinalizar. Caso venha a acontecer, que o faça com ética, que o faça com respeito, que não precise escandalizar qualquer situação que o outro demonstre de forma, ainda que imperfeita, porque todos nós estamos no mesmo barco, praticamente. Em faixas evolutivas muito próximas, ainda cheios, ainda dotados, de muitas imperfeições, de muitas coisas ruins, hábitos ruins, gestos, ideias, pensamentos. E vamos perceber que o pensamento está em tudo, é ele quem determina, é ele quem caracteriza o nosso caráter, a nossa índole. É ele que vai sinalizar. Então, Jesus encontrava-se com seus discípulos, em um ponto, e chega àquele local, alguns representantes, e com eles muitas crianças. E eles fizeram questão de apresentar as crianças para Jesus. Só que alguns apóstolos, eles tomam a frente, como se estivessem protegendo, mas de uma forma agressiva, de uma forma indelicada, pedindo para afastar as crianças do Mestre Jesus. Jesus aproveita o momento, é tanto que ele não perde uma oportunidade, e faz uma colocação. Veja, deixai, vim a mim as criancinhas, que dela é o reino dos céus. Vejamos que é algo para se analisar. Nós, espíritas, sabemos que a criança é apenas uma etapa fisiológica, mas ali está um espírito que é milenar. Um espírito que traz consigo experiências, às vezes, horríveis, e que precisam ser trabalhadas. Mas não é à toa que ele reencarnou, que nós reencarnamos, que nós voltamos para esta dimensão. Estarmos aqui nesse labor, nessa grandeza de oportunidade em aprendizado. E Jesus diz que a criança, ela traz consigo uma grande referência, a da pureza, a da simplicidade e a da humildade à criança. Porque antes de reencarnar, o espírito passa por uma espécie de sonolência, e fica meio aturdido, meio desorientado. Ele já está no processo reencarnatório, até chegar a começar o seu contato com o corpo que está sendo preparado para ele renascer. Só que antes disso, nós sabemos que nós passamos pelo processo do encolhimento e do esquecimento. E o esquecimento diz o quê? Que o passado é passado. O ontem foi ontem. Mas nós sabemos também que não é assim. O ontem é muito forte. O passado é muito presente. E os reflexos vêm, só que não ainda em fase criança. A não ser em casos e situações específicas. São casos raros, mas tem relatos de sentimentos, de momentos, de histórias, de referências, onde se relatam o ontem, o eu ontem. Mas, no normal, no natural, é que a criança, ela reinicia. O espírito, ele reinicia. E vem minúsculamente falando. Fisicamente falando. E ele é colocado ao lado da mamãe, só que o corpo perispiritual, ele começa lentamente a ser introduzido, inserido, molécula a molécula, naquele corpinho que está em formação. É um processo fantástico, é divino. E depois que nasce, o que encanta muitos corações materno, é a inexperiência que ele apresenta. Ele volta a falar. Ele volta a andar, a deambular. Isso é maravilhoso. É todo um recomeço. E isso encanta os corações maternos. É de ver que, para muitas e muitas mães, os filhos são sempre crianças. Porque é a fase do reconhecimento em vários aspectos. Você vai se reconhecer em tais aspectos. Em vários momentos. Você vai se perceber. Você vai se enriquecer. Mais uma vez. De tudo que você praticamente já conhece. E você pergunta. Mamãe, o que é isso? Papai, o que é isso? Mamãe, o que é isso? Mamãe, eu não gosto disso. Quer dizer, olha o ontem se manifestando. Né? Mamãe, eu não gosto disso. Se fala com uma certeza, com uma experiência notória. É o espírito. É o ontem. Mas ele é sincero. Ele está falando o que ele está sentindo. Ele não está mascarando nada. Ele vai ter fases, épocas, que ele vai começar a mascarar assim. Mas ele não tem maldade consigo. Ele está apenas externando o que ele está sentindo. E esta fase é justamente para que nós, pais, mamãe principalmente, que a ligação é mais forte, aproveite para se reeducar e reeducá-lo também. De uma maneira saudável. Então é por isso que nós temos todo esse respaldo no nosso processo. Mas a pureza que Jesus se refere, a pureza que Mateus se refere, é a pureza da alma. É justamente o equilíbrio. É justamente a sinceridade. É trabalhar-se dentro da verdade. É buscar realmente a verdade. E é por isso que o Evangelho sinaliza e chama a atenção na questão dos falsos profetas. Haverá falsos profetas. Porque eles estão num campo diferenciado. Ele criou o jeito, a forma dele, está professando do jeito que ele quer. Está fazendo como ele quer. E é por isso que muitas casas religiosas têm atritos. A gente vê que tem dirigentes que não pedem. Eles mandam. São mal educados. Tem dirigentes que não podem esperar. Tem que fazer hoje. Tem que fazer agora. Não pode passar de amanhã. São coisas absurdas. São preocupações com aparências físicas. Com detalhes que estão ligados ao materialismo. Estão se preocupando com a opinião de terceiros. E não se organizam de tal forma onde é necessário que haja o respeito uns com os outros. Precisa haver ética. Precisa haver realmente respeito. E Jesus chama a atenção a esses aspectos também. Não somente ele, como também vários dos evangelistas. Que sinalizam a grande importância de nós tomarmos os cuidados. De quando olhar o que é que diz a lei, né? Olhar para o outro, seja homem ou mulher, analisar o seu pensamento. O que vem no seu pensamento. Porque a pureza não está nos atos nem nas palavras. A pureza tem que estar no coração. Ela tem que se mostrar e que se instalar é na consciência do ser. Daí sim, eu posso estar fingindo o tempo todo. Eu posso estar mascarando o tempo todo. A gente vê que é difícil. Porque enquanto eu não me trabalhar nesse sentido, nesse aspecto. De tirar de mim as impurezas, o mal, o que alimenta o ego. Eu vou estar me machucando e certamente machucando outras pessoas. Imaginemos isso dentro do meu lar. No seio da minha família. Imaginemos isso no meu local de trabalho. Imaginemos esses comportamentos dentro de uma casa religiosa. Onde nós recebemos tantas e tantas mensagens e orientações. E nós continuamos nos comportando, às vezes, do mesmo jeito ou até pior. Parece que o cargo, o poder, sobe à cabeça. E aí, a coisa fica muito feia. Perdemos as oportunidades. É nesse momento que eu preciso me trabalhar de uma forma sincera em ser um bom gestor. Um bom orientador. Um bom administrador. E eu me perco na oportunidade. Eu estava me referindo do pecado por pensamento. Eu estava me referindo do adultério. Que Jesus chama a atenção. Na época de Moisés, é analisado de uma forma. Era restrito apenas às mulheres adultas. Os outros eram todos coitadinhos. Todos inocentes. E, no entanto, eram piores do que elas, as adúlteras. Como até hoje, ainda o sal. Não mudou muita coisa. Melhorou, graças a Deus. Mas, Jesus, ele amplia essa realidade à análise, a observações mais profundas. Ele deixa bem claro que todo pensamento que vai de encontro às leis divinas é adultério. Eu vou estar adulterando. Então, imaginemos os nossos compromissos. Imaginemos o quanto que nós erramos ainda. O quanto que nós estamos perdidos ainda. De uma forma até consciente. Porque se eu leio isso, se eu tenho isso como base, como parâmetro. Como orientação. Uma estrutura moral. Uma necessidade moral. E eu não tomo os cuidados. É claro que eu estou agindo da minha forma e do meu jeito. E vou continuar sempre agindo assim. Parece que as leis, quem faz, sou eu. Mas, Jesus, o nosso mestre, a luz da humanidade. Ele foi certíssimo em tudo. E, nesse aspecto, olha como muda o entendimento. Como muda a concepção. Olha a profundidade. De que forma que nós administramos os nossos pensamentos. Olhar para uma pessoa. E vir com aquele pensamento já terrível. Já foi. Já está consumado. O mal já está praticado. É o desejar o mal. É o imaginar o mal. É vibrar no mal. É esse planejamento perverso. Essa ideia mesquinha que nós ainda alimentamos-nos intimamente. Esse é um vício terrível. Onde nós ainda passamos pela experiência todos os dias. E não tomamos os cuidados. Quando mesmo esperamos, já o fizemos. Já aconteceu. Já é fato. É necessário que haja esse cuidado. O que é que ele nos diz? Há aqueles que, de certa forma, quando o pensamento se apresenta, a vontade, o vício, o querer, e ele controla, ele rebate, ele não aceita, ele não cede àquele procedimento. Este está buscando o caminho do progresso, da mudança, o caminho da transformação. Agora, quando acontece, e o pensamento vem, e eu deixo acontecer, porque aquilo me satisfaz, aquilo ali alimenta toda a minha vaidade. Isso quer dizer que eu estou à revelia do mal, nos aspectos aos quais eu estou alimentando. Ainda faço questão de alimentar-me. E também a todos aqueles cuja vontade vem, e o momento, o local, a ocasião, não permite que você o faça, não quer dizer que você se limitou, ou melhorou, ou evoluiu nesse aspecto. Você guardou o momento para a hora propícia, você também errou. De certa forma, você está envenenado. Você está contaminado. Você continua perverso com você mesmo. É como vir à vontade de soltar um palavrão, e você não solta, mas você o alimenta, suavemente, por vários e vários momentos, horas, dias. E no momento certo, você vai externá-lo com muita vontade. É como falar algo perverso, é como jogar uma praga, é como desejar um mal. A gente vê como que tudo isso ainda nos machuca e nos diminui. Claro que, no moral, a nossa moral está danificada ainda, está aquém às expectativas diante de tantos anos de jornada, de caminhada, de aprendizado. Só evoluímos com o outro. Isso é fantástico. Precisamos do outro. Jesus faz a observação dele, não é isso? Bem séria e bem criteriosa, que nós precisamos amar os nossos inimigos. Eu sempre falo sobre esses aspectos, porque é o trecho do Evangelho que eu mais leio, que eu mais preciso ler para me trabalhar. Porque, às vezes, estamos rodeados de gente diferente. De pessoas que são bem diferentes. E, às vezes, muito perversas. E, às vezes, de sinceridade, não tem quase nada. Até o bom dia soa diferente. Vem com muita máscara. Vem com muita mentira. Então, a gente tem que estar se munindo, né? Se fortalecendo. E só através do Evangelho. Aí vai precisar de muita, muita, muita energia pura na nossa construção íntima, para que haja um equilíbrio. O respeito, a aceitação. Pelo menos, que eu não aceite, mas que eu respeite, já é um positivo, né? É como diz o Evangelho. Eu não sou obrigado a caminhar com essa pessoa. Porque ela está me favorecendo em muita coisa. A não ser muita maldade. Nem tão pouco levar ela para a minha casa. Nem tão pouco andar de mão dada com ela. Ou eu ir para a casa dela. São pessoas muito perversas ainda. Agora, orar, sim. Pedir a Deus que ela mude. Que eu mude também. Que eu melhore cada vez mais também. Para estar aceitando, respeitando e aceitando esses aspectos. Não é olhar para a pessoa e ficar desejando aquelas coisas ruins. Aí, não aprendemos o que deveríamos ter aprendido já. Pelo menos, ter essa disciplina. Ter esse comportamento íntimo. De respeitar o momento do outro. A faixa evolutiva do outro. Ela quer ser perversa? Que seja. Quer ser mentirosa? Que seja. Quer ser egoísta? Mais do que eu? Que seja. Quer ser perseguidora? Que seja. Às vezes, estamos num local. Vamos fazer uma oração. A nossa oração. Parece que a outra pessoa se sente mal. Passa mal quando ouve a nossa voz. Quer dizer, a gente tem que trabalhar muito para entender e compreender tudo isso. E respeitar tudo isso. É o que ele diz. Ele fala. Os cuidados com o pensamento. Com essa força, esse hálito mental está em nós. É a nossa estrutura. É o que nós já construímos até hoje. O pensamento. A ideia. De que forma estamos administrando. E quando ele coloca, ele quer em Jesus, que o reino dos céus é semelhante a uma criança. Mas é na pureza. É na sinceridade. Não focou o espírito, sim, essa fase, criança. Porque ela é sincera. Se ela está com fome, ela está com fome. O adulto diz que está com fome. Você põe o almoço, ele come só um pouquinho. Não está com fome. Ou não gostou. Ou só pediu para ver qual é a sua intenção. Já passamos por situações assim. Você não está com fome. Você não comeu nada. Ah, eu vou ali e volto já. Mentira. Não sei o que ele estava sentindo. Mas faltou o quê? Sinceridade. A criança, não. Eu estou com fome. Pode providenciar que ele está com fome. Ele não está forjando. Ele não está mentindo. Agora, tem crianças que são espíritos que já de pequeno são raros, mas tem. Já demonstram maldade. Já demonstram perversidade. Fiquemos atentos também a tudo isso. Mas, no geral, é a pureza. Isso sim. É o que Jesus colocou para que toda a humanidade, na oportunidade, analisasse e avaliasse. E até se observasse como uma criança. É necessário que haja uma preocupação maior da nossa parte, principalmente àqueles que assumiram compromissos mais sérios com a lei do progresso, a lei do amor, a lei da da justiça, no tocante a estar com o Cristo, no tocante a estar trabalhando esses valores, vivendo esses valores. Assumimos compromissos com esse objetivo. Não de melhorar a humanidade, mas de nos melhorar. Esse é o grande, é o maior propósito. Essa é a proposta do Mestre Jesus. Que o homem, que o ser inteligente, que ele analise-se, observe-se. Que ele mergulhe em si mesmo, diante das propostas que o Evangelho nos traz. E a pureza é uma proposta. Ela faz parte de todo um contexto de vivência, de vida, no nosso crescimento espiritual e moral. Por exemplo, no mesmo capítulo, capítulo 8 do Evangelho, bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, ele chama a atenção, ele adverte sobre os escândalos. Os escândalos estão muito voltados para as mentes perversas, que se dizem honradas, que se dizem justas, ou que se acham justas, e que vivem à mercê do mal que o outro apresenta, do mal que o outro ainda traz consigo. As imperfeições que ainda são minhas, mas também têm um lado bom. Cada um, cada ser, tem o seu lado bom. Tem as suas experiências voltadas para o bem. Então, são essas experiências que têm que ser levadas em conta. Nós não podemos caminhar analisando e observando somente o mal. Senão, nós vamos deixar claro que estamos impregnados no mal. E o que é o escândalo? O que vem a ser o escândalo? A gente vê que nós, a todos aqueles que nós conhecemos, não importa o nível que ele se encontra, não importa a representatividade dele na sociedade, ou na organização que ele se encontra, ele é uma pessoa boa, mas às vezes também uma pessoa ruim. é claro que isso diferencia de faixa evolutiva, se diferencia de sensibilidade, se diferencia de compreensão, de respeito, da ética que cada um já construiu para o seu dia a dia, para o seu viver. E às vezes o outro externa algo ruim, ele mostra algo ruim. E quando essa informação chega até a mim, em vez de eu me calar, ou tentar realmente ajudar, eu abro isso para muitos, para todos. Eu faço questão de informar, passar de uma forma perversa. Está ligado à minha intenção, à minha real, à minha verdadeira intenção. No fundo, no fundo, eu não quero ajudar, eu quero prejudicar. Eu me sinto bem nesse momento, e isso ainda me alimenta. Está no meu perfil, perfil do meu caráter. Levar uma maledicência. Às vezes, ou quase sempre, eu pego por, digamos, um valor, e eu repasso por um valor muito mais alto. Porque nesse valor, nesse momento, nessa expressão, nessa entrega, vai o meu ódio. Vai a minha ignorância. Vai a minha raiva. Vai a minha vontade de prejudicar o outro. e não sabendo, ou até não observando, que o maior prejudicado seria eu, a não ser, que segundo a indulgência, que é uma lei, que está na lei, no contexto maior da misericórdia, o que é que a indulgência nos diz? Ela retrata a pureza nesses aspectos. que se o outro estiver cometendo algo que vai prejudicar a muitos, aí sim, que eu tome a frente, que eu tome uma atitude. Se eu puder, antes, de uma maneira louvável, misericordiosa, amável, humana, chamar o outro para conversar, para divertir o claro com respeito. Não é com desdém. Não é com ar de grandeza. Porque ninguém é melhor que ninguém. Aí eu vou estar agindo conforme as leis. Eu vou estar a lei do amor. Eu vou estar colaborando para que tudo venha a fluir de uma maneira, de uma forma positiva. é só observarmos o nosso modelo e guia. Como que ele se comportava, como que ele agia, como que eram as suas colocações, dentro de uma real intenção, algo realmente positivo. Desta forma, eu estarei caminhando lado a lado com Cristo. falamos do Mestre Jesus como se fosse fácil caminhar com ele. Não é tão fácil, mas também não é tão difícil. É essa grande proposta evolutiva. É este caminho que nos é sugerido, o único, para nós chegarmos aos nossos objetivos, que é sentir o Criador em nós de uma maneira mais ostensiva, mais presente, mais verdadeira. Nós vivemos este momento analisando, observando e avaliando o que é necessário a fazer a cada passo, a cada atitude, a cada reflexão, a cada mensagem. Já ouvimos tantas mensagens, tantas palestras, onde as mensagens se repetem. É necessário que haja uma coerência, uma racionalidade, um compromisso melhor assumido, principalmente àqueles que já assumem papéis diferenciados perante a sociedade, perante a família, perante as organizações religiosas que trabalham os aspectos morais necessários para a transformação do ser. A gente vê que o que é a pureza é uma proposta. é uma obrigação, mas nós não assumimos como obrigação. Ainda não avaliamos por esses aspectos a necessidade de sermos seres mais purificados. No tocante à nossa espiritualização, o necessário do equilíbrio, da reestrutura, da moralização, sentir realmente e viver as virtudes e os valores que Jesus nos mostra, nos oferta, nos oferece para que possamos almejar realmente dias melhores, experiências futuras melhores, todas voltadas para a lei do progresso, para o bem, dentro do contexto que é fora da caridade, não há evolução, que é a salvação. Evoluir é mudar, evoluir é transformar. Imaginemos um dia nós estarmos já intimamente, é como nos diz a orientação, que a pureza não é simplesmente um gesto, uma fala, uma oração bonita, não é nada disso. A pureza é o que realmente nós trazemos, precisa ser que trazemos no coração. E daí, bem ou melhor, trabalharmos os nossos pensamentos, estar ligado a esse policiamento, a esse gerenciamento, a essa fiscalização íntima, interior, pararmos de fiscalizar a vida dos outros, de observarmos a vida dos outros, e melhor fiscalizar a nossa vida, o nosso interior, começarmos a sentir o potencial que já temos, o que nós já construímos, e que se encontra ainda, de certa forma, meio vago, meio disperso, porque o ego fala mais alto, a vaidade fala mais alto, a ignorância é muito presente. quando eu digo para alguém eu quero assim, porque eu quero assim, eu estou mandando assim, eu estou desorientado, eu ainda estou na época, no tempo do mandar, ou a minha postura não condiz com a realidade que eu estou abraçando, ou até com que eu estou professando, porque em momento algum o mestre Jesus se comportou assim, e a nós é o espelho, a nós, para nós é a grande referência, e é o que a pureza, essa energia, a pureza já são valores intrínsecos em nós, que precisam estar, para que nós possamos nos sentir realmente pacíficos, verdadeiros, humanitários, irmãos, acabarmos com a ideia de que nós temos que ser melhor que o outro, em que isso não é necessário, de ver que o grande, o maior, os superiores, dentro do contexto das leis divinas, são os mais simples, são os mais humildes, Jesus lavou os pés dos apóstolos, para demonstrar a simplicidade, demonstrar a humildade, e deixar claro que um lavando, ele lavando os pés daqueles homens, não tirou pedaço nenhum, não diminuiu ele em nada, muito pelo contrário, o tornou maior, maior em que? Maior no equilíbrio, maior no respeito, maior na dignidade, maior e melhor na sinceridade, é o que nos falta, hoje, nos falta muito ainda, nesta caminhada, que é divina. Nós sabemos também que existem formas e técnicas que são necessárias para melhor compreender todo esse processo. estamos em um mundo de provas e expiações, ainda a dor é muito presente, a raiva, o ódio também, que são reflexos do mesmo, está tudo inserido, está na lei de causa e efeito, o mal que eu ainda alimento, esse mal ele precisa ser expurgado, trabalhado, transformado. É por isso que naquele momento em que Jesus está sentado conversando com os apóstolos e aquele povo chega com aquelas crianças, aqueles representantes e levam até Jesus de uma forma tranquila e os apóstolos rebatem, os apóstolos demonstravam a preocupação desnecessária. É como se eles o comandassem algo. É como se as crianças fossem interferir ou atrapalhar. Olha como que Jesus trabalha a questão e transforma aquele momento. Daí nasce uma bem-aventurança, um momento de bondade, um momento para reflexão, voltado para o positivo naquele momento, naquele instante. E isso falta em nós. Nos momentos de aparência ruim, nos momentos de interferência do ego ou de presença do ego, que é a maldade, que é a imperfeição, que é a adversa, nós podemos pegar esse momento e transformá-lo em algo bom, em algo positivo, em algo marcante, em algo representativo voltado para a luz da caridade. é por isso que Jesus ele pega esse momento e transforma. E ele diz, não, deixai vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Olha como ele transforma, olha como ele eleva, porque ele sentia, ele via a maldade naquelas mentes e corações ali que demonstravam ter uma preocupação positiva e não era. nasce e é necessário que nasça a cada instante, a cada momento de indiferença e de dor onde até o ódio se apresente, a vaidade se apresente, precisa nascer neste momento, surgir de uma forma verdadeira algo bom. Imaginemos onde é que se encontram essas forças, tanto o bem quanto o mal em nós. Quem transforma somos nós, quem modifica somos nós. Quando alguém disser para nós, ou em casa, ou no trabalho, eu quero isso para hoje, eu preciso disso aqui para hoje, eu tenho que fazer isso hoje. Ele se esquece que esse hoje tem 24 horas e que no meio do termo dessas horas, ele pode desencarnar. E aí, esse hoje não vai ter mais valor. Esse hoje tem que ser muito bem avaliado. mas eu queria que ele passe tudo isso aqui hoje. Eu queria, não é nós precisamos, eu queria, é o meu ego, porque sou eu quem manda. Aqui quem manda sou eu, imaginemos. O que é que nos diz nosso querido irmão Emmanuel Chico? Tudo passa. Se tudo passa, até quando eu vou mandar, mandar e mandar, cadê a pureza nesse aspecto? Será se eu vou desencarnar mandando, mandando e mandando? Será se minha vida vai ser só mandar? Eu não posso pedir, não posso orientar, eu não posso conduzir de forma elegante, saudável, educada? Eu não poderia ser ético? comigo mesmo. Os reflexos dessa bondade voltam para mim, já estão em mim. Eu estou sabendo administrar. Jesus coloca que o reino de Deus é semelhante a uma criança, mas no sentido pureza respeito, pureza, verdade, sinceridade. É isso que ele coloca. E é necessário que haja observações nesse aspecto. E nós, enquanto humanidade, enquanto família religiosa, nós devemos lutar por um futuro melhor, por uma vida melhor, por uma humanidade mais justa, mais equilibrada, mais sincera, mais família. Vamos destruir o ego, o egoísmo. Vamos destruir esse monstro terrível que ainda habita em nós. O processo tem esse aspecto. Destruindo ele em mim já é um fator a menos. Nesse turbilhão que representa 30 bilhões de mentes e corações pensando, fluindo, vibrando, vamos vibrar positivamente. Vamos ser mais humanitário. Vamos buscar as riquezas para o Espírito. Que a paz esteja conosco. Muita luz para todos nós. Muita luz para toda a humanidade. Que assim seja. Música 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 Música